Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês uma bomba nuclear aqui no Minecraft Poxch Edition Isso mesmo pessoal, hoje trago pra vocês esse vídeo muito bacana, então sério, já clica no gostei porque sério, merece uma bomba muito forte mesmo E se ainda não forem inscritos no canal, não esqueçam de clicar no botão de se inscrever e acionarem o sininho pessoal Pra sempre que tiver vídeo novo, vocês serem avisados né E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse addon que sério, é muito fera Olha, eu tinha feito uma explosão de TNT antes pra mostrar pra vocês Aqui eu coloquei 4 TNTs e eu acionei pessoal Vocês podem perceber que essa aqui foi a explosão de 4 TNTs normal sem utilizar o addon Só que agora eu vou mostrar pra vocês com o addon da bomba nuclear né Mas já começa com a armadura, se vocês vestem a armadura de ouro vai ficar com a textura de uma roupa super protetora Pessoal, olha essa roupa aqui né, toda amarela e tudo mais pra você se proteger tipo, meio que da radiação né E tudo mais sério, muito bacana mesmo essa roupa, olha como fica meio skin, bem show né E também temos aqui até o creeper pessoal, deixa eu mostrar pra vocês Se eu spawno o creeper, ele meio que parece uma esponja, só que ele não é uma esponja não Quando você aciona, olha a explosão que ele vai fazer pessoal Ele vai explodir e vai deixar fogo e vai explodir toda essa área Mesmo tanto que uma TNT de 4, tipo assim, 4 TNTs do Minecraft né A mesma força de 4 TNTs e ainda taca fogo em tudo pessoal Deixa eu mostrar de novo pra vocês, eu vou pegar e acionar esse creeper Agora aqui na caverna, pera aí ele tá fugindo Foge não creeper, ó, vou acionar ele aqui, beleza E agora vamos ver a explosão Olha a explosão que ele fez Caraca, sério Muito forte Mas agora vamos pra mais aguardada Bomba nuclear pessoal Então ó, vou colocar ela aqui nessa parte Pra mostrar pra vocês o tamanho Da explosão, então ó, vou colocar 4 Como eu tinha mostrado pra vocês né 4 TNTs normal, agora 4 bombas nuclear É tipo assim, não é normal né Então ó, vou até colocar redstone por cima Porque tipo, eu posso acionar todas de uma só vez né Agora deixa eu pegar, colocar um bloco aqui, beleza E colocar uma alavanca Cadê a alavanca? Tá aqui nessa parte Vamos colocar e agora acionar Beleza, vamos quebrar E vai demorar um pouquinho pra elas acionarem pessoal Porque realmente demora pra essa bomba acionar Mas quando ela acionar vai travar todo o seu jogo Sério, vai fazer uma explosão muito grande E ainda vai travar o seu Minecraft Olha, tá demorando um pouco Enquanto isso, a gente espera Sério, coitado desse porquinho E ele já era com essa bomba Olha, vamos lá Vamos fazer a contagem 5, 4, 3, 2, 1 E pode explodir Ih, não explodiu hein pessoal Nossa velho, tá demorando um pouquinho Mas foi Agora foi velho Vocês podem perceber que meu Minecraft Tá dando uma travada muito forte Olha o tanto de partícula E esse foi o resultado Olha, ainda não renderizou Tá vendo o fogo aqui ó E tudo mais Ainda não renderizou Totalmente a área Da bomba Mas olha Essa destruição Pessoal Caraca Olha onde ele chegou Velho Meu Deus Pessoal Sério Olha, tem até um cavalo aqui Tem um cavalo no meio dessa explosão Será que ele sobreviveu? Eu não sei se ele spawnou Depois Mas olha o tamanho disso É sério É gigantesco Pessoal Tem como vocês destruírem Muita coisa Só utilizando Uma pombinha Velho Eu vou tentar explodir outra Só pra mostrar Pra vocês Vamos colocar ela aqui Agora Acionar E esperar um pouco Pessoal Já tá piscando ali Porque você já sabe Que vai Eita preula Olha onde chegou galera Chegou até aqui velho Tá pegando fogo nas árvores Sério Caraca Eu tinha percebido Que tipo Foi meio estranho Porque essa parte não foi destruída Porque meio que chegou Até aqui Olha isso Tá pegando fogo Na floresta Inteira Só que agora Vai acabar com ela De vez Só vamos esperar Tentei acionar E pra vocês Se você esperar Sem querer Vocês podem colocar Água Que daí não vai explodir E olha Essa aqui Foi o resultado Esse foi o resultado Da explosão Da bomba nuclear Sério Muito forte E muito fera Pra vocês utilizarem No seu mundo Mas bom Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso galera Até Mais Tchau Tchau Tchau